Música Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Fortaleza e Sertãozinho Segunda rodada do grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Juniors 2019 E se você não for inscrito, não perca tempo pelo agora Ruim aos próximos vídeos e muito mais É isso aí pessoal, vamos para a equipe do Fortaleza O Fortaleza que na estreia encarou a equipe do Queimadense Já a equipe do Sertãozinho estreou contra o Primavera de Indaiatuba Lembrando que essa sede do grupo 19 é na cidade de Indaiatuba E o Fortaleza já saiu jogando e eu peço a todos por favor Que deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação Para que os vídeos da Copa São Paulo de Futebol Juniors continue filme fortes aqui no canal E vem trabalhando a equipe do Fortaleza Vitor Cariri domina Troca para Budenberg, troca de passes aqui pela direita O Wendel, desobrou para a Juca, olha a batida Explode ali na marcação O Sertãozinho vai se segurando É início de partida por aqui em Indaiatuba Grupo 19 Grupo 19 Fortaleza e Sertãozinho já estão aí fazendo as contas Querendo saber quantos pontos precisam Para garantir vaga na próxima fase Chegou o Fim para ali a marcação Arvidrete manda seguir o lance O Wendel Tocou, trabalhou Gustavo está com ela Tem muita ação Vitor Cariri segura Espera a passagem de Budenberg pela direita Olha o cruzamento no capricho Asga A zaga Da equipe do Sertãozinho Fortaleza continua na pressão Romarinho Toca para Will O domina Tenta a sequência no lance Juan Marlen Tocou, trabalhou Aí a Bela através de passes Lançamento para Juan Marlen Botou, bateu, provou Espalda o goleirão É pressão do Fortaleza Por enquanto 30 minutos da primeira etapa Fortaleza 0 Sertãozinho também 0 Aí a descida do Fortaleza Que trabalha bem E a movimentação dos companheiros Tentou o passe Chega a cobertura É jogo movimentado Sertãozinho tenta encaixar aquele contra-ataque Chega bem Talisson na cobertura Guilherme Toca para Gudenberg Jogada pela direita Toca no meio Wendel Wilker Aí eu passo para Gustavo Bela troca de passes Vendecendo Wendel Saiu cara a cara Para fazer Olha o Gustavo Para o gol Gol Do Fortaleza Para abrir o placar Aqui em Gaiatuba Uma bela troca de passes Aí o Wendel Mandou para o Gustavo E falou Faz, faz, faz Meu querido Para abrir o placar É o Fortaleza Fortaleza que é o atual campeão Na Copa do Nordeste Sub-20 E aí cheio de moral Com o time campeão E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Fortaleza 1 Sertãozinho 1-0 E a arbitragem para o lance E marca Escanteio Escanteio para o Sertãozinho Já estouramos aí os acréscimos na arbitragem Olha a bola lá dentro Dividiu Rasca a zaga Do Fortaleza A arbitragem manda seguir o lance Chega para aqui Gudenberg E final De primeiro tempo Por enquanto Você tem Aqui Em Dayatuma Fortaleza 1 Sertãozinho 0 E o Sertãozinho Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando por aqui É isso aí pessoal Por enquanto Fortaleza vai vencendo 1-0 E você Já se inscreveu aqui no canal Rodrigo Game 18 Ainda não? Não se inscreva para acompanhar os próximos vídeos E muito mais Clique no sininho Para receber todas as notificações de conteúdo por aqui É movimentação Pressiona o Kudenberg Arbitragem para o lance E marca a falta Falta para a equipe Do Sertãozinho Aqui pela esquerda Lá vem David na cobrança Cruzamento com o perigo Rasca a zaga do Fortaleza Mas sobra aqui para Gustavo Gustavo dividiu Tentou a sequência Não conseguiu Melhor para a equipe Do Fortaleza Toque no meio Abre lá na direita Vem descendo Com qualidade E aí a cobertura Amarinho Gustavo Wendel Foi assim que sai o primeiro gol Nessa tabela Aí o toque para Wendel Na direita Ele parte para cima da marcação Vai levar na linha de fundo Segurou Trabalhou Tocou Para Gustavo Olha a batida Para o gol Para fora Que chance Perdeu Gustavo Tinha tudo para fazer Um a zero Aí a jogada Levou Segurou Foi de bico Voltou a canhota Gustavo Cadê aquela canhota Meu querido Juan Marley Então passa Sobrou Para Thalisson Parte para cima Espera a movimentação Dos companheiros Gustavo Tocando no meio Focou Segurou Belo Passa para Wendel Tem tudo para fazer O segundo gol Para fora O Wendel Que cara Ia ser o golaço do dia O gol da rodada Ele caprichou tanto Que mandou para fora Oh meu querido Fortaleza Thalisson Juca Wendel Pode ser um grande lance Juca escapa pela esquerda Parte para cima Fortaleza Tem tudo para deixar Leio do lance Olha o que o Juca fez Tocou Ajeitou Vitor Carini Para o gol Tranquilo O goleirão Gabriel É o lançamento Lá na frente Sobe Guilherme Sobrou Para o Wendel Segurou Tocou Trabalhou Belo lance Olha a descida do Fortaleza Juca levou Vai bater Para o gol Para fora Tinha tudo Para carimbar Os três pontos Para garantir A vaga Na próxima fase O chute cruzado Não pegou bem na bola Olha o lançamento Subiu Tenta sequência Toque no meio E a arbitragem A pinta Final De partida Por aqui Fortaleza 1 Sertãozinho 0 É a segunda rodada Já se passaram Dois jogos E você já se inscreveu Aqui no canal Ou ainda não Então se inscreva Para acompanhar Tudo Da Copa São Paulo De futebol júnior Estaduais Libertadores UEFA Champions League É isso aí pessoal Temos muito futebol Aqui em 2019 Então não perca tempo Se inscreva Clique no sininho Para receber todas as notificações De conteúdo E deixe aquele like Para ajudar na divulgação Eu te vejo Nos próximos vídeos Canal O melhor time É o seu Tchau